No Minecraft 1.21, uma das grandes novidades é o Crafter, que irá craftar itens automaticamente, deixando muito mais fácil fazer itens repetitivos, tipo foguetes, pão, observadores, ejetores, enfim, qualquer item. O fato é, nós estamos entrando em uma nova era do Minecraft, onde será muito mais cômodo fazer farms gigantescas e ter acesso direto ao item finalizado, sem de fato ficar preocupado em ficar catando vários ingredientes com o Shooker Box e transportando pelo seu mapa para poder fazer aqueles blocos que você precisa hoje criar manualmente. E você não vai acreditar nos tipos de máquinas simples e complexas que você pode fazer utilizando o Crafter. Então no vídeo de hoje você vai aprender o que é o Crafter, como funciona o Crafter, como eu posso utilizá-lo para craftar itens de forma automática e como eu posso usar o mesmo Crafter para craftar mais de um item automaticamente. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Bora lá! A primeira coisa que você precisa aprender sobre o Crafter é como fazê-lo. E isso é muito fácil. Basicamente você vai precisar de uma bancada, tá? Nessa bancada você vai colocar aqui no meio uma bancada. Vamos pegar nossa barra de ferro, vamos colocar exatamente neste formato. Pó de redstone aqui embaixo e um liberador aqui. E finalmente você vai ter o criador ou a bancada automática. E o Crafter funciona praticamente como se fosse uma bancada de trabalho normal. A interface é parecida. Porque aqui a gente tem os 9 slots, igual uma bancada de trabalho. E aqui a gente tem o item que vai ser gerado. Então se a gente entrar numa bancada de trabalho é praticamente a mesma coisa. Só que aqui dentro do Crafter você pode bloquear ou liberar os slots que você quer utilizar na sua receita. Isso vai ser muito útil para você configurar os seus crafts automáticos. Por exemplo, se eu pegar aqui uma barra de ferro e colocar aqui dentro, você vai ver que aqui a gente vai conseguir um bloco de ferro. Eu posso também craftar um capacete, só que eu não consigo retirar esse item aqui de dentro. Isso porque para poder o item ser retirado, não é manual, é automático. Então eu preciso de algum sinal de redstone para que isso aconteça. Vou colocar um nariz no Crafter. Fala sério, cara. Isso fica muito parecendo com o nariz. E aí quando eu apertar esse botão, ele vai cuspir aqui o capacete de ferro que estava lá dentro. Então aqui não tem mais nenhum item e aqui na nossa mão tem um capacete de ferro. E o legal, vamos supor que eu quero só fazer capacetes de ferro. Então eu posso bloquear esses slots aqui, porque quando o ferro entrar, só vai ocupar esse espaço do craft. Ou seja, só vai fazer o capacete de ferro. Então quando eu apertar esse botão, vai dropar o capacete de ferro. E o legal é que você pode conectar ejetores, funis, para poder jogar itens aqui no criador, tá? E como que funciona essa parte da ordem dos itens? Basicamente é o seguinte, vou fazer até um experimento aqui ao vivo para vocês, para vocês compreenderem. Vou ativar essa alavanca para poder bloquear esse ejetor aqui. E olha só, eu estou aqui dentro do criador. Quando eu desativar, olha só o que vai acontecer. Ele vai adicionar da esquerda para a direita, de cima para baixo os itens, tá? Independente se o item for o mesmo ou não, ele vai adicionando. E depois, quando ele chegar aqui, é que ele reseta e recomeça aqui na parte de cima. Então se eu não bloquear, por exemplo, aqui, eu não quero fazer o bloco de ferro, eu quero fazer um capacete. Ele vai me dar um bloco de ferro, tá? Então, por isso que você consegue bloquear os slots, porque assim você consegue configurar o tipo de crafter que você quer ter dentro do seu crafter. Ah, e aqui um ponto importante também, tá? Toda vez que o crafter faz um item, ele vai dropar esse item para frente. Se você colocar um funil aqui embaixo, olha só o que vai acontecer. Ele vai retirar os itens que estão aqui dentro do seu crafter. Então, para você fazer isso certinho, você teria que colocar um funil aqui na frente, tirar esse funil aqui, né? Vamos pegar esses itens aqui e vamos colocar nesse outro funil aqui, que agora sim vai cair aqui dentro do crafter, ó. Certinho, beleza. E quando a gente enviar um sinal de redstone, como esse aqui, ó, vai dropar para frente, vai cuspir o item para frente e vai cair nesse funil onde você pode ligar um armazenamento, por exemplo. Ah, e uma coisa que muita gente pergunta é o seguinte, tá, Gil, mas e se eu colocar, por exemplo, os itens aleatórios aqui, ó? Bom, como é o item aleatório, o crafter, ele é ligado ao sistema de receitas do Minecraft. Então, aqui, ó, não vai gerar nada, porque não existe uma receita como essa aqui no Minecraft. Um fato interessante sobre os crafters é que eles são direcionais. Então, você pode colocar ele mirado para cima, por exemplo, você pode colocar ele mirado para frente, ou até mesmo colocar ele mirado para baixo. Então, você tem uma variedade muito grande para poder utilizar esses blocos. E tem outra coisa muito legal, é que você pode colocar um crafter mirado num outro crafter, por exemplo. Então, vamos supor que nesse crafter aqui de baixo você quer fazer um arco, porque nesse crafter aqui de cima você quer fazer um ejetor. Então, você consegue fazer isso, o que é muito legal e realmente muda completamente o sistema de crafters do Minecraft, porque vai ser muito mais automatizável do que é hoje. E sobre a capacidade de craftar itens, tá? Basicamente, um crafter pode craftar itens a cada 0.2 segundos. Então, é bem rápido, tá? Vai depender muito da velocidade que você manda o sinal de redstone. Então, por exemplo, se você colocar aqui uma alavanca, ele vai mandar o sinal muito mais lento, porque você tem que ficar aqui, ó, ativando, desativando, ativando e desativando. Agora, se você utilizar um sistema com espectador, ó, ele vai poder craftar itens muito, mas muito mais rápido mesmo. Olha só a velocidade que ele consegue transformar o ferro que eu coloquei aqui dentro em pepita de ferro. É muito rápido. Ah, galera, e um disclaimer antes de continuar esse vídeo. Eu reuni um compilado de tutoriais, de sistemas, feito por vários outros youtubers. Eu vou colocar o link do vídeo deles aqui na descrição. E o meu objetivo não é copiar o conteúdo, é sim acessibilizar o conteúdo. Tem muita gente que não fala inglês e que vai precisar utilizar os crafters, e que tem que utilizar os crafters porque é muito legal. Então, o meu objetivo realmente é que conteúdos de qualidade acessem toda a população brasileira. Ah, e uma coisa interessante sobre o crafter é a quantidade de sinais de redstone que ele emite. Então, como eu bloqueei esses slots aqui, ó, o que ele vai fazer, ó? O meu comparador, ele vai detectar essa quantidade de sinais aqui, tá? Então, se eu, por exemplo, ó, colocar uns itens aqui dentro, ou essa quantidade aqui pra poder fazer uma pá, olha só, ele já vai detectar a quantidade de itens que tem ali dentro, e vai ativar todas essas lâmpadas que estão aqui embaixo. E aqui a gente consegue ver aquela questão da ordem, né? Se eu coloquei aqui no funil uma barra de ferro aqui e dois gravetos aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai colocar a barra de ferro em cima e dois gravetos embaixo. Então, se a gente ativar, ele vai dropar pra gente a barra de ferro. Só que nesse funil aqui, ó, eu tenho duas barras de ouro aqui e um graveto. Olha só o que vai acontecer, ó. Duas barras de ouro e um graveto. Vai me dar uma espada de ouro, por exemplo. Então, agora que você já entendeu como o crafter funciona, pra que é que você pode utilizar o crafter na prática no seu mundo do Minecraft? Você pode fazer, por exemplo, um sistema de shaker box, pra fazer shaker box automático. Você pode ligar aí na sua farm de shaker. Inclusive, eu já ensinei um tutorial de como fazer uma farm de shaker duas, na verdade, aqui no canal. Você pode construir liberadores, pra você não ter que ficar lá craftando na mão. Você pode craftar automaticamente garrafas e tesouras pra farms de abelha e lãs. Compactar blocos pra diminuir o espaço necessário de armazenamento nas suas farms, tipo farm de ferro, slime, osso, melancia, redstone e esmeralda. Você pode também fazer farms automáticas de papel, pra você nunca mais ter que craftar foguetes novamente, ligando uma farm de creeper com uma farm zero tick de cana, por exemplo. Transformar farms de pedregulho em escadas ou outros blocos decorativos. Farms de bambu podem se tornar blocos de bambu pra utilizar como combustível. E você pode fazer a mesma coisa com as algas, então você vai ter combustível automaticamente pra sua fornalha, que inclusive eu também já ensinei aqui no canal. Nas farms de árvores, você pode usar o autocrefter pra armazenar o bloco de osso e quando for necessário transformar em farinha de osso pra crescer as suas árvores. Transformar também flores em corantes automaticamente. Combinar tridentes quebrados pra ter tridentes completos. Nas farms de guardia, você pode utilizar o crefter pra criar blocos de prismarinho. E nas farms de gelo, você pode transformar o gelo em gelo compactado. E também você pode fazer umas coisas mais complexas, tipo combinar farm de bruxa com pedregulho e ferro pra fazer itens de redstone como pistões. Isso só são alguns exemplos interessantes que você pode fazer e a sua imaginação é o limite. E agora vamos ver sistemas que você pode utilizar pra poder craftar itens automaticamente aí no seu survival. E também você vai aprender como fazer o que a gente chama de crafter universal. Ou seja, máquinas pra poder craftar qualquer tipo de item. Isso é muito legal. Mas antes disso, é importante você aprender os tipos de craft, porque eu vou falar muito disso aqui, tá? E aí você pode ficar um pouco perdido se você não souber disso antes da gente ver as máquinas. Basicamente, a gente tem os tipos de crafts aí que você vai utilizar apenas um item. Então, botas, por exemplo, farinha de osso. Você vai utilizar apenas um tipo de item. Nós temos o sistema onde você vai utilizar dois tipos de itens. Então, tipo, a pasta precisa de graveto e a barra de ferro. E além disso, você vai ter os sistemas que vai utilizar mais itens. Então, esse aqui utiliza quatro tipos de itens, tá? Tem sim outros crafts que você vai utilizar outras quantidades de itens, mas aqui já é praticamente 95% de todas as receitas que a gente tem no Minecraft, tá? E além disso, tem alguns crafts que você vai utilizar um slot só. Então, por exemplo, transformar a barra de ferro em pepita de ferro, ou transformar um bloco de osso em farinha de osso. Tem alguns que você vai utilizar dois slots. E tem alguns crafts que você vai utilizar aí todos os slots, tá? Então, slot é essa quantidade aqui. E esses conceitos são muito importantes pra você compreender como que você vai fazer as máquinas e qual é a melhor máquina que você vai escolher pra poder construir no seu mundo. E agora, chega da parte teórica e bora pra parte prática. Aqui a gente tem o primeiro modelo muito simples. Esse modelo muito simples, basicamente, é um criador de foguetes. Então, nesse baú daqui, você pode colocar aí, ó, o seu papel. E nesse baú de cá, você pode colocar aí a sua pólvora. Basicamente, é um sistema muito simples, então não tem nada demais. E toda vez que eu ativar essa alavanca aqui, ó, ele já vai dropar ali pra mim os foguetes, tá? Então, esse aqui é um sistema que você pode criar facilmente aí no seu survival, que ao invés de você ficar aí craftando na mão um tanto de foguete, você pode fazer isso aqui pra poder, ó, ó, agilizar e muito a velocidade com que você consegue craftar as coisas, tá? Aqui, ó, já fiz um pack e 26. Agora, aqui a gente tem um sisteminha um pouco mais completo, tá? Que basicamente ele vai fazer o seguinte, ó, você consegue linkar aqui, ó, a sua farm de papel aqui em cima, a sua farm de pólvora aqui em cima, e aí, ó, ele vai conectar aqui através desses funis e baús com o nosso criador, tá? Aqui a gente tem um comparador que vai verificar se tem item nesse funil e vai mandar o sinal aqui pra poder bloquear esse funil, beleza? E aqui você pode criar um sisteminha pra poder transformar esse crafter aqui de uma forma mais automatizada, que é esse sistema aqui que vocês estão vendo agora. Então, basicamente, é esse sistema, só que aqui a gente tem o que a gente chama de autocrafter, que é o quê? Quando eu ativar essa alavanca aqui, vai começar a craftar ali automaticamente os nossos itens, porque aqui a gente, através dos comparadores, vai mandar sinal de redstone que vai ser pego por esse espectador que vai ativar o nosso crafter. Então, quando eu ativar essa alavanca, já vai começar a dropar pra gente automaticamente ali, ó, os foguetes, tá? Aqui você vê que tem uma velocidade um pouco menor e eu vou te mostrar daqui a pouco como que você pode ter velocidades maiores. Então, esse sistema serve pra todas as vezes que você precisa de criar um item que tem apenas dois itens na sua receita de forma automática. E um cuidado muito grande que você precisa ter ao configurar esse tipo de máquina é que você precisa de deixar aqui, ó, já alguns itens, tá? Porque senão, o que pode acontecer? Pode, por exemplo, entrar dois papéis ou duas pólvoras, uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Isso vai quebrar a sua máquina e não é legal. Então, tem que ter esse cuidado na hora que você for configurar o seu autocrafter. Ah, galera, e todas as máquinas que vocês estão vendo aqui vai estar lá no site do Dio pra poder fazer download, tá? Então, não vou te ensinar o tutorial passo a passo, mas você consegue baixar os modelos e instalar no seu Minecraft Bedrock pra você copiar isso aí no seu mundo. Agora aqui a gente tem um modelo um pouco mais rápido e automatizado utilizando portão, espectador e dois crafters. Então, aqui a gente tem um crafter, ó, que faz o arco e aqui em cima a gente vai ter um crafter que vai fazer o ejetor, né? Então, se eu ficar ativando e desativando isso aqui ele vai ficar dropando ali pra mim vários ejetores. Então, essa aqui é uma maquininha muito útil e muito fácil que você pode fazer aí pra poder craftar vários itens rapidamente no seu mundo, tá? É lógico, né, que você vai ter que alimentar com linha e alimentar com graveto aqui também. Você vai ter que alimentar com pedregulho, pode redstone, mas já é um modelo muito simples. Se você tiver, por exemplo, uma farm de esqueleto aí no seu mundo você pode até retirar esse criador aqui de baixo e colocar um ejetor, porque ele vai ejetar o arco. Lembrando que no Minecraft Bedrock você não precisa estar com o arco completo pra fazer o ejetor. Um arco que tá quebrado também dá pra fazer o ejetor. Agora, se você quer algo mais rápido, por exemplo, a gente tem esse sistema aqui utilizando pistão e espectador. Então, aqui a gente tem os dois crafters, tá? E quando eu ativo, ó, ele vai jogar ali pro nosso baú o ejetor e não vai fazer nenhum barulho porque tá mirado com o nosso baú. Agora, vamos ver algo um pouco mais avançado, tá? Que é um sistema que vai fazer aí ejetores automaticamente. Então, aqui em cima eu vou colocar o meu pedregulho. Então, o pedregulho vai passar por esse funil e vai entrar nesses liberadores, esse e esse aqui. Aqui eu vou colocar a nossa redstone, que vai vir pra cá. Então, ó, pedregulho, redstone. E aqui embaixo eu vou colocar ali os nossos arcos e aqui eu vou colocar os nossos itens aí pra poder fazer o arco, que é graveto e linha. Então, aqui eu coloco graveto e aqui eu coloco linha. Esse é um sistema um pouco mais complicado, mas assim fica muito mais fácil porque você pode vir aqui, ó, vamos supor que você tem que fazer, sei lá, 40 packs de ejetor. Você vai colocar os itens bases aqui nesse baú, neste, neste barril e neste barril e simplesmente ligar essa alavanca aqui, ó. Ele já vai começar a dropar ali pra gente, ó, um tanto de ejetor, cara. Olha o tamanho desse sisteminha aqui, não é tão difícil, é bem simples, é bem interessante também. E lembrando que eu vou deixar os modelos aí no nosso site dealcrazy.com, a comunidade de Minecraft Bedrock. Agora, um dos sistemas que eu acho mais legal é esse sisteminha aqui, que basicamente utiliza um alçapão, uma ovelha, tô brincando, um alçapão, um espectador e um bloco de redstone, tá? Então você vai colocar aqui uma shulker aqui, uma shulker aqui e baús aqui. E assim você vai conseguir fazer, ó, ó, shulker box. Então toda vez que eu ativar ali, ó, ó, posso ficar apertando rapidão que vai me fazer um tanto de shulker box pra mim. É um sistema muito bom, muito prático e muito simples que você pode fazer aí no seu mundo pra poder utilizar os kraters. Agora, um outro sistema muito legal também que você pode colocar nas suas farms pra poder diminuir a quantidade de armazenamento inútil que você utiliza, tipo uma farm de perro, é esse sisteminha aqui. Então basicamente os seus itens vão entrar aqui nesse barril. Então você vai fazer um separador de itens que inclusive eu já ensinei aqui no canal e os ferros vão vir pra esse barril aqui. e esse sisteminha aqui, ó, é muito simples porque quando chegar a nove itens ele vai craftar a sua barra de ferro e vai jogar aqui nesse baú. Então, ó, vamos ativar, vai lá, ó, vai chegar a nove itens, não vai craftar até chegar a nove itens por causa desse sisteminha que a gente criou aqui atrás. E vai vir tudo aqui pra esse baú. Esse sisteminha aqui é o melhor e que provavelmente vocês vão utilizar muito pra poder compactar aí os seus armazenamentos no Minecraft. Agora, esse sisteminha aqui ele é um sisteminha pra poder, por exemplo, fazer o craft automático de um item. Então, vamos supor que você tem uma farm de flor que gera tulipa vermelha, né? E aí você quer que automaticamente gere o corante vermelho. Então você vai utilizar esse sisteminha bem simples aqui, não tem nenhum segredo nele. E aí, toda vez que cai uma flor aqui, vai gerar automaticamente um corante. É bom sempre vir aqui, bloquear, pra não dar nenhum problema, né? Mas quando eu ativar essa alavanca, ele vai dropar ali pra gente corantes vermelhos. Aqui a gente tem um outro sisteminha baseado em flor também, que você quer pegar um item e gerar outro. Então, se eu jogar minha flor aqui, automaticamente eu vou fazer um corante azul neste criador, tá? É um sistema bem compacto, bem simples também, parecido com aquele ali, só que eu acho ele melhor. Então jogando a flor aqui, vai ali, ó, gerar o nosso corante. Mas se você quer algo mais rápido, você pode utilizar esse sistema aqui que utiliza espectadores, tá? Então caindo a flor aqui, ó, ele vai ali dropar muito mais rápido o nosso corante. Nossa, é bem mais rápido, né, galera? E agora chegou a hora da gente ver os sistemas universais. Mas, você já deixou o like aqui nesse canal? Você já entrou no Telegram pra poder receber todas as novidades que a gente tem aqui nesse canal? Então, cara, não perca tempo, deixa o seu like e entra no Telegram do Dio pra receber todas as novidades e participar ativamente aqui do nosso canal. O próximo sistema, ele foi criado aí por um youtuber, eu vou deixar o link aqui na descrição, e ele é bem interessante. Basicamente, é um sistema que você vai utilizar quando você tem dois itens como o cristais primarinho e aqui o fragmento de prismarinho. Então, vamos supor que você quer fazer uma lanterna do mar, né? Você vai precisar desse craft aqui e você quer fazer isso de uma forma automática, tá? Então, você vai utilizar esse sisteminha aqui que vocês estão vendo pra poder fazer isso automaticamente. Quando eu ativar essa alavanca aqui, ó, ele vai começar a jogar aqui nesse baú pra gente as lanternas do mar, tá? Então, ó, de acordo ali com os itens que vão caindo vão gerando pra gente automaticamente a lanterna do mar. Esse sistema funciona quando você tem dois itens diferentes no seu craft, porque aqui a gente tem cristais de prismarinho e também fragmento de prismarinho. E aí, vai craftando maravilhosamente pra gente de forma silenciosa, rápida e fácil aqui, ó, um sisteminha bem tranquilo de você fazer também, nada de muito avançado, tá? E bem funcional. Agora, se você precisa de algo aí que vai ter, sei lá, três itens pro seu craft, por exemplo, você quer fazer aí uma torta de abóbora ou qualquer outro item, você pode utilizar esse sisteminha aqui que ele é compacto e muito mais simples do que os outros que você vai ver aí. Então, nesse baú você vai colocar abóbora, nesse aqui você vai colocar açúcar, nesse aqui você vai colocar ovo, tá? E aqui a gente tem um sisteminha de redstone, ó, que vai te mandar energia aqui, sempre pra poder fazer aí o seu item aqui, então a sua torta de abóbora, ó. Então, ele vai vir aqui pra esse barril, quando eu ativar, ó, vai ali, ó, mandar sinal aqui pro nosso ejetor ali e aí vai fazer as nossas tortas de abóbora aqui pra gente. E esse sistema aqui, ele vai parar automaticamente quando os seus itens acabarem, tá? Então, acabou os itens, o sistema para. Então, isso torna ele muito bom, assim como esse sisteminha aqui que também tem essa funcionalidade. Então é isso, pessoal, esse foi o guia completo do Crafter, a bancada automática que vai revolucionar o Minecraft na próxima grande atualização que vai sair provavelmente no meio do ano. Comenta aqui embaixo quais outras ideias que você tem pra poder utilizar o Crafter. Muito obrigado, um grande abraço e tchau! e tchau!